Marina, uma mulher determinada. Marina Silva se alfabetizou com 16 anos e com 26 já estava formada em História. Aos 36 foi eleita a mais jovem senadora do Brasil. Foi reeleita e depois ministra do meio ambiente, quando pela primeira vez o desmatamento da Amazônia diminuiu. Marina tem experiência para mudar o Brasil. Sabe o que fazer e como fazer. Não vamos desistir do Brasil e vamos juntos com Marina. Não vamos desistir do Brasil.